Vamos continuar falando agora sobre as investigações do caso da morte da estudante Mariana Tomás. A polícia ouviu a equipe do SAMU que foi naquele dia chamada para socorrer a jovem, né? Olha aí a imagem deles chegando na central de polícia para fazer o depoimento. A gente acompanhou e você acompanha agora mais uma etapa desse processo. Na tela. Na manhã desta quarta-feira, as equipes do SAMU que atenderam a ocorrência prestaram depoimentos na central de polícia. O médico, a enfermeira, todas as pessoas ouvidas informaram que não presenciaram o quadro convulsivo. O que ocorreu, ela estava já em parada cardíaca, ou seja, antes do atendimento do SAMU, ela já estava em óbito. A polícia ou suspeito informou que não houve estrangulamento e que ele e Mariana namoravam há um mês. Ele alega que na noite da sexta-feira, eles teriam ido a um restaurante. E na volta, quando iniciaram a relação sexual sem penetração, segundo o suspeito, Mariana teria começado a passar mal. Já foi conjetado pelos laudos que houve. A causa da morte foi asfixia por esganadura. Então, ele empregou violência. E que houve lesões de natureza sexual. Ele, no depoimento dele, informou que não houve penetração peniana. No laudo, há constatação. Tanto de lesões de natureza, vamos dizer assim, um pouco, que utilização de uma força excessiva, e no ânus, a presença de esperma. Johannes Dudeck segue detido no presídio especial do Valentina. E as investigações continuam. A polícia civil aguarda o resultado do laudo criminal e das coletas de materiais genéticos de Mariana Tomás. É muito forte, né, gente? Mas é preciso, né, que tudo seja esclarecido e que sejam criadas as provas robustas, como se diz no termo aí do direito, pra poder condenar, de fato, quem tirou a vida da Mariana. Porque o acusado, esse que aparece com ela, que estava com ela o tempo inteiro, apenas diz que nada aconteceu. Mas a menina morreu, né? Então, mais uma vez, eu manifesto solidariedade pra todos os familiares e amigos, que toda vez que a gente volta a falar nesse assunto, eu sei que dói, que machuca muito, né, quando essas verdades vão sendo colocadas, mas a gente precisa fazer isso, cortar na própria carne, pra poder ter a devida punição, né, o cumprimento da lei pra quem tirou a vida da Mariana. A gente segue acompanhando, viu? 7 e 13.